Gravação iniciada. Bom dia, estamos iniciando as sessões desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, da segunda turma, quarta câmara, da primeira sessão, julgamento do CARF, o Conselho de Administrativos de Impostos Fiscais, Tribunal Administrativo Tributário Federal, vinculado ao Ministério da Economia. Eu sou Paulo Matheus Ciclano, presidente da turma, e convido os meus colegas de bancada a cumprimentarem, iniciando inicialmente pelo Brasília. Agradeço a presença da Patrícia, que dá o apoio em Brasília, e cumprimento o Conselho Marco Rogério, presidente do Instituto. Bom dia, Marco. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas conselheiros, e bom dia a Patrícia, no suporte do CARF. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, decano dos contribuintes. Bom dia, Pagano. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Conselheiro Evandro Correia Dias, representante da Fazenda Nacional. Bom dia, Evandro. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Patrícia. Conselheira Júnior Roberto Aguilha Sampaio, minha vice-presidente e representante em todos os campos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. E, Patrícia, bom trabalho para nós. Conselheiro Iágoro Jung Matins, representante e colega da Receita Federal, representante da Fazenda Nacional. Bom dia, Iágoro. Bom dia, presidente Ciccone. Bom dia, demais colegas, conselheiros. Bom dia, Patrícia, em Brasil. Conselheira Paula Santos de Abrilha. Bom dia, Paula. Bom dia. Representante dos contribuintes. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano Bernardi, representante dos contribuintes. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, conselheiros. Patrícia, colegas, técnico, bom dia. Bom, iniciamos as nossas sessões, eu queria fazer alguns comentários. Eu queria pedir a todos que deixassem os microfones desligados, quando não estiverem falando, para evitar a microfonia, ruídos. E agora, por exemplo, ouvindo um ruído em um dos microfones abertos. Eu não sei de quem seria. Agora já não está mais. Eu queria falar o seguinte. Em função da nossa pauta, como agora nós passaremos o partido mês que vem a julgar processos já acima do limite de 8 milhões, que atualmente nós julgamos, vai para 12 milhões, a tendência é que nossas pautas sejam cada dia mais, cada sessão mais carregadas. No sentido da indicação de processo por todos nós, conselheiros. É para cumprir nossas metas e o nosso trabalho é basicamente isso. Então, gostaria de lembrar o seguinte, nós não somos um tribunal judiciário, nem estamos aqui julgando um processo de crime que tem jurados leidos, né? Então, quando no processo penal, até pelo quadro de processo penal, pela lei de execução penal, os jurados são pessoas da sociedade, então eles têm que ter ciência de tudo que aconteceu no processo, um relatório bem detalhado, para poder definir a posição deles. Aqui não, nós somos um tribunal administrativo, todos nós que já temos conhecimento da matéria, né? Os processos são digitalizados, todos, diferentemente do que acontecia antigamente, quando se levava o processo físico para casa, cada um fazia sua carga, então o outro não tinha acesso. Hoje, todos temos acesso aos processos, no mesmo momento, concomitantemente, né? Online, para todos online, até as partes têm acesso. Então, nós podemos e devemos, repito mais uma vez, já falei várias vezes isso, não somente o que eu falo, isso todos os presidentes falam, os relatórios têm que ser breves, de uma forma bem sucinta, sem ter licença, naturalmente, é óbvio isso, né? Mas bem simples, hein? Olha, isso aqui é um processo de pede-compo, de compensação, a guerra já está descuído aqui, quando a gente entregou tal coisa e já vai ao voto. E nos votos também, vamos eliminar a repetição. Lógico que no voto tem que estar estampado isso, mas no momento da fala, não precisa reproduzir o texto legal que todos nós conhecemos e todos nós estamos vendo o voto de cada um aqui, a não ser que seja um momento muito importante fazer isso, assim como também na jurisprudência. Olha, tem uma jurisprudência da Câmara Superior, da turma tal, vou ler esse pedaço que é interessante, mas nós temos o bom senso para poder a gente cumprir a nossa meta de trabalho, das nossas pautas. Isso eu acho que é fundamental e é importante porque, se não eu começo a ver que a gente começa a rodar em círculo, repetindo coisas que a gente já conhece. Então, peço o bom senso de todos, nesse sentido, até para que sobe mais tempo para o debate, que é o ponto mais importante que eu vejo aqui. Porque cada um de nós tem a nossa convicção firmada nos votos que fazemos, que preparamos e que proferimos aqui. Mas, a contraparte dos demais colegas do colegiado é fundamental para que a gente possa também aceitar a participação do outro e até rever posições, né? Essa é a função do colegiado, que se fosse monocrático, né? Então, sobraria mais tempo para a gente debater. E, a respeito do debate, nós vivemos num momento difícil, né? De contato. Eu tenho delay, faço a mensagem, demoro para voltar, às vezes, um segundo ou dois. Quando a gente está em sessão presencial, alguém vai falar, a gente vira o rosto, vê quem vai falar, o outro já vai falar, a gente ora no mesmo instante. Aqui é tudo mais difícil, porque, na hora, cada vez que eu abro uma tela, por exemplo, a Paula, na minha tela agora, está na primeira, lá em cinco, lá de esquerda. Pode ser que, para vocês, a Paula esteja lá embaixo, quer dizer, então, a gente não consegue olhar os olhos de cada um nesse momento. Então, eu gostaria que, nos debates, houvesse aquilo que é fundamental em todos nós que estamos aqui, que é o bom senso, a educação e o jeito cortês de tratar a parte adversa, entre aspas, a parte contrária, que está se posicionando. E, muitas vezes, esse procedimento de levantar a mãozinha que tem aqui no dispositivo, nem sempre dá para atender, porque, às vezes, a pessoa quer falar, e é importante que a pessoa fale naquele momento, e, de repente, ela colocou a mãozinha dela, está em terceiro lugar, e, quando ela for falar, já não tem mais sentido falar. Então, vocês podem até falar, muitas vezes, sem levantar a mão, desde que não interrompa o raciocínio do outro que está falando, senão fica difícil, não chega a lugar nenhum. E nós não estamos aqui numa mesa redonda de futebol, nem num debate político, que falar por cima do outro não vai resolver nada. Nós temos que fazer a posição, até porque isso vai sendo gravado, e quem consiste nisso depois, especialmente o contribuinte da Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi os interessados no caso, eles têm que entender o que nós estamos discutindo aqui. Então, peço a todos, né, sei que os debates são acalorados, a gente, às vezes, sobra um pouco o tom, porque queremos mostrar a posição, mas vamos ter um pouco de consenso. Peço, então, que todos tenham calma, cheio de falar, saber ouvir a parte contrária, e saber reconhecer, e principalmente, diferentemente de o que acontece em muitos grupos de rede social, todos nós participamos, tenho certeza disso, sempre em algum grupo tem alguém que sempre tenha tréplica, a pessoa é sempre o último a falar, sempre tem alguém que é sempre o último a falar. Aqui nós não temos que ter esse motivo, ninguém precisa ser o último a falar. Esse que coloca o seu ponto de vista, acho que está bem registrado, tá? Feito isso, desculpa essa colocação, mas eu fiquei pensando bastante a respeito disso essa noite, eu acho que para a gente, e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, né, difíceis nesse sentido, vão aumentar os processos, então, a gente tem que tomar uma linha bem calma de trabalho para poder cumprir o que nós temos, obrigação nossa de cumprir. Dito isso, eu vou começar a falta de hoje, iniciando com um processo que ficou pendente de ontem, o relatorismo Iágoro, que ele disse que iria um processo de exclusão simples, ele iria acrescentar algumas coisas no voto dele, para que fosse possível a gente colher a posição de cada um. Será que Iágoro, então, a palavra é sua? Microfone, Iágoro. O microfone. Desculpa, eu compartilhei na pasta T a nova versão do voto, que está duplicado lá, no final 2, tá? Você podia ver o nome do contribuinte, por favor, Iágoro? O item da pauta é 72, né? 72, não, perdão. O item da pauta é o número 67. Mirado. 67, gestor de contabilidade, e aí tem dois arquivos, eu peço que vocês olhem, abram o arquivo 2. 2. Pode ir, Iágoro, continuar. Nossa, então, eu vou, presidente, eu vou passar direto para o voto, né? O relatório já foi feito e vou entrar direto no mérito aqui. Então, foi, como falado ontem, a recorrente reconhece a alteração contratual por ela promovida, né? Que passou a constar com atividade econômica secundária, e que, em decorrência dessa alteração, foi excluída de forma automática do simples, na forma que dispõe o artigo 30 da lei complementar. A lei, no entanto, teria incorrido em erro. A fundamentação da decisão de primeira instância para julgarem procedente à manifestação de conformidade fundou-se exclusivamente no aspecto formal, que é a atividade constante no contrato social, não obstante os elementos trazidos pela hora recorrente, que demonstrava um fato diverso. A recorrente informa, e aqui eu estou acrescentando em relação a ontem, né? Informa que apenas, e aí a parte itálica foi a texto da recorrente, que no dia 17 de 12 de 2014, ao tentar fazer a declaração acessória do Simples Nacional, ou seja, para pagar o PGE, pagar o DAS do Simples, a documento de arrecadação, suplementemente a pessoa jurídica foi informada por meio de aplicativo do portal do Simples Nacional, de que a mesma estava excluída do regime especial, por opção, tendo como data final 31 de 10 de 2014, o que caracteriza-se como erro de fato, pois a pessoa jurídica não pediu a exclusão do Simples Nacional, essa é a alegação dela, porém as duas formulárias de contestação à exclusão do Simples Nacional. A redação da opção para atividade de auditoria e consultoria constava na então redação do artigo 17, né, e após janeiro de 2015, né, foi, essas ajudas passaram a ser permitidas conforme a lei complementar 147. A recorrente demonstra nos autos que do período de novembro a dezembro de 2014, executou exclusivamente atividades permitidas, isto é, serviços contábeis. Corrobora os fatos alegados à juntada de todas as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços emitidas no período, folhas 19 a 78, conforme o extrato, relatório de notas fiscais de serviços eletrônicas, né, emitidas, gerado pelo município de Itajaí, que tem competência exclusiva para autorizar e gerir a emissão de notas fiscais pela prestação de serviços. Em situações análogas, onde há alegação de erro na manifestação de vontade do contribuinte, no ato que motivou a exclusão por opção, levada a efeito pela alteração cadastral, deve o sujeito passivo corrigir a declaração anteriormente prestada, de forma a sanar o erro, no caso, a retificação da alteração do CNPJ em prazo razoável. Depois, contra o sujeito passivo, o fato de não ter procedido a correção de forma expressa do erro alegado, mediante nova alteração cadastral ainda em 2014, isto é, entre 17 de dezembro de 2014, data em que tomou conhecimento da exclusão, ao não conseguir gerar o documento de arrecadação do portal subnacional, e 31 de dezembro de 2014. Como citado, a referida atividade que motivou a exclusão passou a ser permitida para os optantes do símbolo nacional a partir de 2015. Logo, diante da ciência da exclusão do símbolo nacional ter se dado em 12 de dezembro de 2014, a eventual correção do erro alegado para a exclusão da atividade vedada não produziria resultado prático, visto que a alteração produziria efeito apenas para o primeiro mês do ano seguinte, isto é, justamente quando a nova atividade incluída não mais era vedada. O ponto central da análise inversa sobre a finalidade que a lei buscava atingir, isto é, o não exercício de atividade que os excedores prestam o ativetor para fazer jus ao regime de tributação favorecido. Sobre esse ponto, não há dúvidas, o contribuinte faz prova que não exerceu a atividade vedada em novembro e dezembro de 2014. Ressalta-se, por oportuno, que não se está a aplicar retrativamente a lei complementar 147, isto é, de admitir o exercício de atividade vedada em períodos em que a lei proibia, conforme o entendimento vinculante deste CARF na súmula 81. Compreende-se que a exclusão do símbolo nacional se dê de forma automática quando o contribuinte promove a alteração cadastral. Traço de evidente medida simplificadora, conforme previsto no artigo 30 e na, então, resolução 94. Todavia, isso não se sobrepõe à existência de erro no ato que motivou a alteração cadastral. Seria recomendável, todavia, como ocorrem tantas outras declarações exigidas pela Receita Federal, que fosse instituído algum tipo de alerta quando a alteração fosse produzir efeitos tão relevantes como, no caso, a exclusão do símbolo nacional de um contribuinte que exerceu atividades permitidas desde a instituição do símbolo nacional e que alega ter incorrido em erro no processamento da alteração cadastral, como no caso, sob julgamento. Retoma-se o disposto em lei. A lei complementar 123 veda a opção do contribuinte que realize a atividade de idade. Logo, considerando que está nos autos, dada a alegação de erro na alteração contratual promovida em 2 de outubro de 2014, a ver a semelhança dos fatos apresentados pelo contribuinte. E, de não haver prova de que a atividade vedada foi efetivamente realizada, o cancelamento do ADE de exclusão, para permitir que o sujeito permaneça no símbolo nacional em novembro e dezembro de 2014, mostra-se como medida adequada. Por essa razão, voto-se de dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo para cancelar o ADE de exclusão do símbolo nacional em razão do erro no processamento da alteração cadastral e do não exercício de atividade vedada. É esse o voto. Obrigado, Iago. Nós já tínhamos comentado isso ontem, né? Inclusive, muito, discutimos bastante a minha posição, a gente tem colocado, o Evandro também, o Marco também, e nós, basicamente, ficamos nessa situação. Queria provar, muito bem comprovado, o Marco até falou contribuinte, não teria se manifestado no interesse na situação, teria cometido um erro. Bom, o Iago acertou aí a posição do voto, esclareceu melhor, mas eu peço agora aos colegas que já estão aqui no voto, né? Começando pelo Marco, se quiser comentar alguma coisa? Se mudou alguma coisa? Não, presidente, a questão é a seguinte, né? Ontem até o Iago me alertou, na realidade, a alegação de erro que eu suscitei, que a princípio não tinha sido feita pela contribuinte, ele fez no início, que seria uma contestação, uma SRS, né? Solicitação de revisão, tá? Mas depois, na manifestação de conformidade e o recurso voluntário, ele não alegou mais erro, ele alegou aquela tese no exercício de atividade, etc. E aí, foi por isso que eu manifestei, que não houve alegação de erro, aí o Iago me esclareceu depois que não, a alegação de erro existia, foi anterior, e até tal. Então, por isso que eu até comentei. A realidade, ontem nós comentamos, né? É difícil julgar esse tipo de processo, nós temos que contextualizar muito, tá? E eu ainda continuo achando que o fato de ter exercido ou não a atividade, ela é secundária, tá? Ela serve apenas como um indício adicional à caracterização da motivação ou não da auto-exclusão do simples. Aqui não estamos falando de exclusão de ofício, não a auto-exclusão do contribuinte. Então, reforçando o que foi falado ontem, né? O contribuinte faz uma auto-exclusão, onde está no artigo 30 da Lei Cumprimentar 123, e ele que tem que demonstrar o erro, certo? Então, esse erro aí, nós também podemos inferir para o contexto processual, eu acho até correto, tá? A nossa verdade, a nossa objetivo aqui é buscar a verdade material dentro do possível. Até porque, muitas vezes, o contribuinte é uma parte insuficiente dessa relação, então ele não conhece bem os meandros. Nós analisamos dezenas, centenas desse tipo de processo, então nós entendemos um pouco melhor. Então, muitas vezes, apesar do contribuinte não alegar, manifestar manifestamente esse erro, nós podemos contextualizá-lo também. Eu acho que nós temos essa liberdade, nós entendemos que ficou demonstrado nos autos, analisando os autos, apesar de muitas vezes não ser alegado na peça recursal, esse erro. Nesse caso do processo aqui, eu analisando, e o relator expôs muito bem, ontem ele já tinha dado bons sinais dessa linha, ó. Trabalhou um pouco aquela vertente que eu não concordo do exercício da atividade, mas hoje, nessa revisão do voto aí, ficou bem mais claro que, no caso aqui, é um erro latente do contribuinte quando colocou aquele KINAI, tá? Só eu não concordo nesse final aqui, né? Que, para mim, é secundário o exercício da atividade. Por quê? Porque, muitas vezes, colocar um determinado KINAI, uma determinada atividade no contrato social, as motivações não necessariamente são afetas à emissão de nota fiscal. Foi a prova que ele trouxe. Eventualmente, ele pode assinar um contrato, fazer de atividades, ou pedir um talonário novo. Claro que aqui, no caso concreto, em 2015, essa atividade deixou ser vedada. Então, se tornou inócuo, até todas essas complicações. Mas, assim, então, só para expor essa situação na minha visão aqui, eu vou acompanhar o relator. No princípio, eu pensei em acompanhar pelas conclusões, né? Por causa dessa não exercício da atividade final, não exercício da atividade vedada que ele coloca no final. Mas eu acho que ali fica como um indício. Eu acho que o mais importante é que o contexto aqui caracterizou bem um erro material, um erro de fato. Quando o contribuinte colocou esse KINAI. Então, vou acompanhar o relator já manifestando o meu voto. Obrigado, Marco. Paula, se eu ia colher os votos, você queria se manifestar antes disso? Eu acho que eu posso falar na hora do voto, mas... Melhor, né? Já estou colhendo os votos agora. É, tá bom. Conselheiro Leonardo Luiz Pagato. Eu também, não vou me estender, acompanhar o relator, presidente. Evandro, também tinha algumas restrições. Não, tinha restrições, mas com as alterações no voto do relator, aí ficou, para mim, bem clara a situação. Se trata de uma auto-exclusão do Simples Nacional, quando o contribuinte informa a atividade é vedada, né? E, como ontem eu comentei, né? Não teria, não tem lógica aplicar a súmula nesse caso, não faz nem sentido. É o contribuinte que informou que exerceu atividade. Se o contribuinte informou que exerceu atividade no DBE, por que a fiscalização comprovar que ele exerceu ou não exerceu? Não faz sentido. Não faz sentido nem a aplicação da súmula, nem dizer que caberia a fiscalização comprovar atividade nesse caso. Não. Foi o próprio contribuinte. Ele informa, diz... Eu exerço atividade. É isso que ele está dizendo com a alteração no cadastro. A informação é dele. Então, fazendo uma analogia com a DCTF, aqui com outras declarações, é claro que cabe modificação se houve um erro. Claro, isso não é absoluto. Ele pode informar esse crime da fiscalização e dizer, olha, errei. Errei. De fato, nunca exerci essa atividade, né? Eu acho que o erro tem que ser corrigido nesse caso específico. O relator colocou bem claro que no ano seguinte a atividade já não era vedada, então não cabe nem exigir que ele retirasse essa atividade, porque a atividade no ano seguinte era vedada. E com os elementos que ele trouxe, e aí entra, que a comprovação é dele. A comprovação do erro, se ele diz que erra, cabe a quem erra comprovar esse erro. E, para mim, ele trouxe os elementos, eu entendo que são suficientes os elementos que ele trouxe, para comprovar que foi um erro ao informar aquela atividade. Então, dito isso, eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, Evandro. Oi, Lé. Joia. Com relato. E a Paula. Eu só queria completar, eu acho que o Evandro fez e pontuou muito bem a questão da prova da atividade vedada, que, quando o contribuinte é excluído dos cintos por exercer a atividade vedada, é claro que cabe a fiscalização comprovar esse exercício. Mas, nesse caso, como o contribuinte informou que ele praticava uma atividade vedada, e é isso que eu acho importante, a exclusão é automática, porque, quando o contribuinte coloca lá o CNAE no contrato social, ele está informando que pratica a atividade vedada. Então, a causa de exclusão é a prática de atividade vedada. E aí, Marco, é que eu pontuo que o exercício da prática é, sim, a causa principal. Informar o contrato social é a forma que ele faz isso. Então, é causa de autoexclusão? Sim. Mas, comprovado o erro, como o contribuinte pode errar numa declaração, e aí, também, nesse caso, a gente tem a obrigação de avaliar e corrigir o erro. Desde que, como o Evandro pontuou, o contribuinte passa essa prova. E, nesse caso, eu acho que ela foi feita. Então, eu só queria deixar claro que o exercício da atividade vedada é, sim, o ponto principal. Ele foi excluído por causa disso. Porque a lei estabelece que quem pratica atividade vedada é que tem que ser excluído, e não quem altera o CNAE. Alterar o CNAE é a forma que o contribuinte informa que ele pratica a atividade que, no caso, é vedada. Eu só queria fazer essa ressalva e dizer que eu acompanho o relator lá no voto. Luciano? Presidente, só gostaria de deixar consignado que, quando eu iniciei os trabalhos nessa turma, eu pensava na mesma aplicação da súmula para o Simples Nacional. Depois, eu me aprofundei um pouco mais e entendi que não era. O Simples Nacional, efetivamente, é uma questão mais formal, ou mais formalidade do que o Simples Federal. Porque o Simples Federal precisava comprovar a atividade. O Simples Nacional, não. Inclusive, isso ficou claro com as publicações do Conselho Gestor Nacional e pela própria legislação. Contudo, nesse caso, eu percebo que há uma comprovação de erro na emissão de notas fiscais. Foram dois meses apenas e depois o CNAE deixou de ser proibido. Então, nesse caso, eu voto para o relator. Bom, eu já me aprofundei ontem também. Tem sérias restrições sobre isso. Contra a súmula, não tenho dúvida nenhuma. Não sei aplicar mais. A analogia, por tudo isso que foi falado. Inclusive, eu tenho voto. Eu já tenho pronto para essa sessão de hoje, em mais ou menos no mesmo sentido. Então, eu vou acompanhar o relator com tudo aquilo que o Diário trouxe. Até porque o contribuinte seria um mês mesmo, um mês seguido. Em janeiro, já seria permitido ficar no Simples ou estar dentro do Simples. Então, eu vou acompanhar por unanimidade e dado o provimento. Gente, eu vou pedir mais uma vez. que tem microfone aberto e que tem o... Não é o problema da gente, é que é o problema de quem vai assistir isso depois e não vai conseguir entender, né? Vamos tentar fechar os microfones, tá? Então, julgamento encerrado. Por unanimidade, dado o provimento ao recurso voluntário, mantendo o contribuinte no regime. cancelando o áudio de exclusão, o áudio declaratório de exclusão. Não é nem áudio declaratório aqui, nem áudio declaratório. Cancelando a exclusão. Nós temos aqui uma pendência também, vista em mesa, dos itens 7 a 10. O Evandro que suscitou isso ontem, né, Evandro? Eu acho que o Pagano podemos ver esse processo é seu, é do CODE, BR CODE. Você tinha até manifestado a respeito desse assunto. A situação, resumidamente, era aquela, né? O contribuinte pedindo pagamento indevido e nós entendendo, nossa, o Evandro funcionou, o Marco também, eu também, né? Seria um saldo negativo, eu queria ir para o final do ano. Você parece que repensou isso. Enfim, vamos voltar ao assunto. A palavra é sua, resumidamente. Vai, Pagano. Desculpa, o número, só para eu não me lembro. É, é. É o seguinte, presidente, eu olhei novamente a documentação, eu estava com o número do processo errado, por isso que também ocasionou uma certa confusão. De fato, ele tinha pago apenas aproximadamente 76 mil na estimativa do mês de fevereiro, né? Vocês lembram do processo? Não, não preciso, nós lembramos perfeitamente. É. Com a estimativa de fevereiro, de setembro, depois da fevereira. ele alegra que pagou indevidamente, né? Ele faz o pedido, o pedido dele é de pagamento indevido a maior estimativa, no valor de 77 mil. A DRJ foi lá, analisou e falou, olha, pagamento devido a maior estimativa não é, mas no saldo negativo, sim, você tem crédito. E concedeu o crédito como se fosse saldo negativo. Eu leio lá a DIPJ dele, né? A ficha 11. No mês de janeiro, ele pagou aproximadamente 18 mil e tinha um imposto, acho que de uns 100, 200, aproximadamente 200 mil. Nem isso, 80 mil, 90 mil reais a pagar em fevereiro. Aí ele fez a apuração e pagou 76 mil e veio depois pedir um crédito de pagamento devido a maior estimativa de 77. O pedido é de pagamento a maior estimativa. Só que o crédito, nesse ponto eu concordo com o Evandro, acho que foi o Evandro, o Evandro, de fato, esse pagamento devido a maior não está comprovado nos autos, se fosse a estimativa de fevereiro de 2013, porque o valor de 77 mil que ele pleiteia como pagamento devido não existe, não tem de onde tirar. Então, o que eu acho que a DRJ fez? A DRJ foi, inclusive, muito diligente vocês estão me escutando? Perfeitamente, pode ir embora. É porque todos aqui apagaram, viu? A DRJ, eu não estou vendo a tela, eu não estou vendo mais a tela de ninguém. Estamos te ouvindo. A DRJ foi muito diligente e ao apurar no final do período, do ano, ela viu que ele tinha aproximadamente 225 mil de saldo negativo. Então, ela falou assim, esse pagamento de 77 mil que você quer, como estimativa, não tem, mas como saldo negativo, tem. E ela aplicou e concedeu crédito de saldo negativo, só que ela fez atualização a partir de 31 do 12 e não a partir de fevereiro como o contribuinte queria. Então, nesse caso, eu estou revendo o meu voto e eu vou me declinar as considerações feitas pelos colegas e eu acho que realmente o crédito de pagamento devido que ela pleiteou não tem prova, não existe. Então, como a DRJ deu crédito como saldo negativo, eu vou considerar como saldo negativo e vou considerar assim ao início da atualização a partir de 31 de 12 de 2013. Então, por esse motivo, eu vou negar o aprovimento do recurso voluntário. Ok, pagando. Marco, Rogério. Bom, Ivandro, você que suscitou isso, quer fazer mais algum comentário adicional? Não, eu só fiquei na dúvida entre os 76 e 77 porque na DCTF está 77 que foi o que ele recolheu. A sua pergunta que eu tinha feito, presidente, gerou uma dúvida na DCTF. Eu já confirmei que está 77 na DCTF. Alguém mais quer falar rapidamente? É, só que a DRJ tem 76, né? Sim. Em tese, se a gente explorasse mais o assunto, poderia se cogitar uma pequena parcela de ser realmente erro de recolhimento estimativo. Mas, ele não alega isso, né? A alegação aqui é uma questão de... Então, na realidade, aqui, manter a decisão da DRJ, né? Que já deu o direito creditório só que tratado como saldo negativo. Aí, acompanha o relator. Eu só queria, antes de continuar, nós julgamos em dezembro, vou até ler aqui a emenda, a emenda não, o dispositivo do Acordo, uma relatoria do Marco, repetitivo também, a empresa chama-se Atos Origem, Origem, Service, Tecnologia. E foi feita mais ou menos, a situação era mais ou menos a mesma. A decisão foi a seguinte, por unanimidade de vós, demos provimento ao recurso voluntário para reconhecer os valores remanescentes feitiados no Pé-de-Combra e devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo e com sua atualização monetária a partir de janeiro de 2002 para fins de restituição e compensação. Esse processo, nós julgamos agora em dezembro, era a situação era a mesma e nós deslocamos exatamente para dezembro para fazer saldo negativo. corretamente. Nesse caso, como a DRJ já deu isso, não há nem o que se falar realmente, talvez existisse um valor remanescente pequenininho que o Marco levantou, mas acho que não é isso que foi pedido. Então, gente, tem que continuar. Então, o Marco votou com o relator. Continuando, Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Júnior. Com o relator. Diário. Com o relator. Paulo. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o Unânime e o Negado Provimento. Nós temos outra situação aqui, uma vista em mesa, acho que essa não dá para resolver ainda, que era o problema do Luciano. Dá para resolver aquele problema do Luciano? O Marco que levantou tudo isso na época, no momento lá, está lembrado disso, Marco? Espera aí, só um ventinho. É o item 60. Sim, esse é o caso de ontem que a DRJ reconheceu o direito creditório. e eu estou mantendo a minha posição. A DRJ reconheceu o direito creditório, mas verificou que o contribuinte não tinha pago uma multa de outro período e aí, de ofício, se dá para dizer que é de ofício, judicialmente, entre aspas, administrativo. Foi dado vista em mesa. Luciano, você quer se manifestar? Aliás, Luciano, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse item 60, eu estava vendo agora pela manhã aqui, o contribuinte, deixa eu ver o nome do contribuinte aqui, Inova SA, ele tem um outro processo no item 96. Eu não sei se o assunto é o mesmo, talvez aqui, em função da pauta ser temática, um deve ter sido IRPJ, outro contribuição social, mas você que é o relator, você que tem mais condição de dizer para mim isso daí, esse item 96 é exatamente a mesma coisa que nós estamos discutindo nos 60? Não, presidente, são diferentes, ele tem, na verdade, são três processos da Inova e todos diferentes. Então, vamos continuar nos 60. Bom, Luciano, você está lembrado, lógico, o seu relator, o Marco fez a posição dele, o que você diz a respeito disso para a gente encerrar esse assunto aqui? Presidente, na verdade, eu vou manter minha posição, eu entendo que seria uma questão de não conhecimento das matérias alegadas pelo contribuinte, porque não fazem parte do objeto do processo e eu entendo também, continuo entendendo que é aplicável os 18 parágrafos terceiros, eu pensei sobre isso ontem e eu cheguei à conclusão de que é aplicável tendo em vista que quando o sujeito pede a compensação e é indeferida, é cobrado juros, multa e vai para a inscrição de dívida ativa e nesse caso houve alteração na fundamentação da exigência que é prevista no próprio parágrafo terceiro. Então, eu acredito que eu mantenho a minha posição. Então, só para recordar aqui e para todos, para ter feito de gravação e para todos os colegas se recordarem, sua posição foi a seguinte, é dar provimento para o recurso voluntário, provimento de forma a reconhecer o direito de creditor em favor da contribuinte, mas sujeitando uma logação da compensação ficando condicionada à regularidade do cúmputo dos créditos e débitos da recorrente, especialmente pela questão levantada pela DRJ. Ou seja, nós não temos nada que líquido e certo, isso aqui é que executa esse acordo na unidade de origem, é isso? É, exatamente, na verdade ele vai verificar se procede o cúmputo realizado pela DRJ e se isso interfere ou não no cálculo, porque pode ter havido um erro, em outras palavras você está querendo que a palavra talvez não seja essa, a sua posição poderia levar a uma situação da seguinte maneira, que a DRF fez uma análise, a DRJ fez outra, como o Marco falou, de ofício, vamos chamar assim, entre aspas, e agora do jeito que você está colocando, a DRF faria outra revisão em cima da revisão da DRJ, é isso? É, presidente, o que houve foi o seguinte, houve um motivo, em suma, seria isso, o motivo da negativa da homologação foi porque não havia crédito, depois foi comprovado que houve erro na declaração, aí a DRJ fez uma análise sobre isso, falou, olha, tem mais um fundamento aqui, e aí eu entendo que a gente não pode deixar passar isso, a gente não pode simplesmente ignorar isso e falar, não, poder a gente pode, é claro que pode, de acordo com os autos, pode, pode vir, se você não concordar, que o Marco não está concordando, por exemplo, isso que eu estou dizendo, se você manter essa posição, ok, não estou pedindo para você mudar nada, porque eu tenho que... Qual que é a sua posição em relação a isso, Marco? Eu só ouvi você falar do conhecimento. Não, eu suscitei duas questões ontem, não se aplica o 18, do CTE, do PAF, que tu alega ali, eu acho que, para mim aqui era bem mais simples, conhecer integralmente, tá, porque o contribuinte traz alegações lá da posição da DRJ, quem inovou aqui foi a DRJ nessa compensação, então, para mim, seria conhecer integralmente e, dar provimento, ponto. A conclusão do teu voto, para mim, encerraria ali, de forma a reconhecer o direito do contribuinte, em favor do contribuinte, ponto. Do jeito que está redigido ali, que deu o Cicone e já alertou, vai dar problemas, porque a DRF vai também querer tomar a mesma posição da DRJ e vai também querer fazer essa compensação, não tenha dúvida disso. Então, para evitar esse processo voltar, porque isso aqui ou vai dar embargos ou vai abrir um novo processo para o PAF, desnecessariamente, é menor ela já dar provimento, delimitar a LIT. A discussão aqui é um pagamento de estimativa, errado, se eu não me engano. Então, nesse caso, delimitar bem a LIT e, olha, a DRJ que extrapolou, ponto, e dar provimento. Essa é a minha sugestão, Luciano. Luciano pode falar depois da Júnior. Presidente, eu posso mudar a minha posição, eu não concordo com o conhecimento total, mas eu assumo, porque senão não tem como eu descolhar de uma parte, mudar de outra, vai ficar ruim, senão não tem que fazer o problema. O problema da execução do acórdico vai ficar difícil, porque é uma... Exatamente, tendo em vista exatamente isso, inclusive tem um princípio que eu esqueci o nome da efetividade, que executoriedade que efetivamente não tem problema, eu posso mudar isso e dou o conhecimento total também, só que eu tenho a minha dúvida. Espera só um pouquinho, Luciano, deixa eu ouvir, a Júnior, você tem alguma coisa para falar? Pode ser que... É rápido, era isso. Na verdade, o Marco está dando provimento, então no mérito, vamos dizer, no resultado final é a mesma coisa, só que ele está discordando da decisão do dispositivo da decisão do Luciano, que é um dispositivo condicional, seria um dispositivo que não é líquido, é isso, não é? Ou seja, todos os dois estão concordando que dá provimento, só que ele está divergindo porque realmente acabou que ficou um dispositivo e a parte dispositiva de seu voto, ela não fica líquida, ela fica dependendo do fato. Não é só isso, viu, Júnior, é o seguinte, também é dar provimento, mas eliminar essa compensação, aspas, essa compensação de ofício que a DRJ fez, essa é a função. tem que limitar ali, lá no começo do pedido do contribuinte, de limitar lá, reformar a decisão da DRJ que foi nesse sentido, essa é a pergunta. Ok, tá certo. Isso eu fiz, presidente, eu anulei a decisão, né, mas, enfim, então eu posso fazer isso sem problema, eu só vou ter uma certa dificuldade para abordar algumas questões, tipo, denúncia espontânea, não tem os dados, dos pagamentos femininos. Supera, porque não, se torna irrelevante essas discussões aí da denúncia espontânea, Luciano, porque é frana do movimento, supera. Até, até eu vou dizer aqui que você teria duas alternativas, na minha opinião, é que se a DRJ inovou, você poderia, então, cancelar a decisão da DRJ e mandar de volta para a DRJ julgar aquela lida, só que eu acho que, não, é que eu acho que não vai adiantar, então, é muito melhor dar provimento agora, como o Marcos sugeriu, delimita a LID, porque você não vai, se você disser, olha, isso aqui, a DRJ inovou e de fato está errado, a gente só vai discutir o crédito e como o crédito foi reconhecido, você não tem que discutir denúncia espontânea e nem essas outras coisas, então, você pode dar provimento de uma vez. Eu não tocaria em assunto nenhum de inovação da DRJ, simplesmente reforma a decisão e acabou. Sim, sim. Pronto. Luciano, você tem aí o tempo suficiente para refazer isso, amanhã a gente encerra esse assunto, tá bom? Ah, tá, então, nós vamos votar amanhã, é isso? É, porque assim você tem tempo de mexer nesse finalzinho do seu voto para poder ficar mais claro, tá bom? Para não fazer na correria, tá bom? Tá bom. Bom, superadas essas pendências que nós tínhamos, vamos agora iniciar nossa pauta, como a gente sempre faz, no próprio dia, né, de ter algumas coisas, tem vários processos dependentes de ontem, mas eu sempre começo pelo que é do próprio dia para depois voltar no que ficou remanescente. Então, iniciando pelo item 72 da pauta, a relatoria do conselheiro Iágaro, simples, exclusão, gamela, pinturas de serviço. Iágaro, por favor, sua relatoria. Está sem microfone, Iágaro. Perdão. Eu retifiquei o arquivo na pasta 3, então, se alguém baixou ele ontem, eu peço que façam um novo download, porque eu fui, havia um erro aqui na questão da tempestividade. bom, o... dia 72, então, ele trafo de recurso voluntário contra a decisão da DRJ de Campo Grande, que... e julgou a... Presidente, o 72 não aparece aqui para mim. Na pasta T? É. Coloca em ordem, Lula. Na minha pasta, está assim. Bom, está aqui embaixo, desculpa. Esse aí, estava fora de ordem, coloquei. Bom, vamos lá, então. Então, é uma exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 2018. A referência de exclusão se deu com fundamento no artigo 17, inciso V, em razão da existência de débitos exigíveis, dos quais um débito relativo à multa por atraso falta de entrega da guia da GFI. O período de apuração de 31 de dezembro de 2011 no valor de R$ 4.500, e 17 débitos previdenciários, de 200 entre GFI e GPS, período de agosto de 2013 a novembro de 2014, discriminados no ADE, folhas 13. Em petição de manifestação de conformidade, foi leal, o sujeito possível informa em relação à multa da GFI, apresentou impugnação na Justiça Federal, processo judicial tal, cujas informações produzidas pela unidade preparadora informam não haver espaço de suspensão da unidade daquele débito, folhas 69, e que parcelou os demais débitos previdenciários. A BRJ negou o provimento a manifestação de conformidade em razão de que, mesmo tendo sido o contribuinte intimado a comprovar a suspensão do débito relativo à multa de GFI, ou ainda orientando se preferia desistir da concentração e optar novamente, os débitos não foram regularizados e esse débito foi inscrito em dívida ativa da União, folha 77. Em recurso voluntário, o contribuinte faz considerações sobre o alto de infração de lançamento da multa por atraso de GFI, onde alega a aplicação do artigo 472 da instrução normativa da RFB 971 de 2009, isto é, de que as multas seriam indevidas em face da apresentação, ainda que a desse tempo, espontânea das declarações. Informa que em nenhum momento foi intimado apresentar a GFI em falta. Alega ainda que deveria ser aplicado o artigo 146 do Pódigo Tributário Nacional, pois houve mudança de critério jurídico pelo Partido da Receita Federal que não vinha cobrando essas multas e passou a fazê-lo. O sujeito que passou foi certificado a decisão de primeira instância em 5 de outubro, e o recurso voluntário apresentado em 11 de 10, aqui que tinha a falha, eu tinha me valido do termo de juntada, e o termo de juntada trazia outra data, depois eu fui alertado de que a data do carimbo aqui no recurso voluntário é 11 de 10, então ele é tempestigo e deve ser conhecido. Preliminamente, então, a insurgência quanto ao ato administrativo de lançamento da multa por atraso de FIB, isto é, eventual espontaneidade de contribuinte ou mudança de critério jurídico da RFD para não estar anteriormente a cobrar a essas multas. São matérias estranhas ao processo. Além disso, como consta no presente processo, houve interposição de ação judicial sobre o tema, razão pela qual, ainda que neste processo pudesse ser discutido o ato de lançamento, tal discussão restaria prejudicada pela renúncia à instância administrativa conforme subiu a Carta nº 1. Retomando ao mérito, a exclusão do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa conforme a DER. Conforme de consignada a decisão de primeira instância, os débitos relativos à multa por atraso de entrega da RFD não foram regularizados e inscritos em dívida ativa da União em 29 de março de 2018, conforme o extrato. A motivação legal para a exclusão encontra-se no artigo 17 da Lei Complementar 123. O prazo para a regulação dos débitos que porventura impedem a opção se encerra na data da opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário conforme o conceito do artigo 76 da então resolução do Comitê de Gestor nº 94 de 2011. Por fim, em relação à afronta a princípios constitucionais em face da aplicação da lei vigente, no caso da Lei Complementar 123 de 2006, ressalta-se que não cabe ao julgador administrativo a facilitar a aplicação de lei sobre o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade consoante estabelecer o artigo 26-A do decreto 723-5 de 72 do PAC. Na mesma linha, foi ditada a súmula Carfe nº 2. Por fim, como consignado a decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal considerou como constitucional a exigência de irregularidade fiscal para ingresso no símbolo nacional. RE-627-543 do Rio Grande do Sul. Assim, vota no sentido de negar o provimento da recurso involuntário apresentado para o sujeito para a cinta. É um caso simples, presidente, de débito que não foi regularizado e que se encontra escuta em dívida ativa. Esse é o meu voto. Obrigado, Paula. Eu só queria ter uma opinião de vocês, fazer uma sugestão. A contribuinte, ela alegou, ela faz uma alegação de que as multas não seriam devidas por ter havido denúncia espontânea. A gente, a minha sugestão é que a gente abordasse isso no voto porque isso pode ser motivo de embargos. A recorrente depois alegar que a gente não abordou os argumentos que ela trouxe. Não sei se é válido isso ou não, mas talvez... Você não estaria abrangido pela ação judicial? Não, esse é o ponto. O processo trata da exclusão. O processo de exigência da multa é um outro processo sobre o qual ela resolveu ingressar com uma ação judicial. Então, mas será que não seria interessante só colocar isso? Não, não sei. eu coloco no início, Paula, que eu digo o seguinte... Ah, eu talvez li rápido e não pensei... Na primeira linha do mérito eu coloco que a insurgência contra o ato administrativo de lançamento da multa... Ah, tá certo. E a... eventual autoridade de contribuinte ou mudança de critério jurídico pelo fato da Receita Federal que não via cobrando a multa ter passado a cobrar, são matérias estranhas ao presente processo. É que eu não li o primeiro parágrafo. Eu li rápido para atender aí... Não, tá certo. Desculpa. Eu só pensei que se a gente não abordasse... Mas já está aqui. Obrigada. Ok. Voltando, Marco. Acompanhe, presidente. Margar. Acompanhe, presidente. Levado. Acompanhe, relator. Júnia. Relator. Paulo. Também com relator. Luciano. Com relator, presidente. Também é unânime e negado o provimento mantido a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional. Julgamento encerrado. Próximo processo, o item 7373, relatoria do conselheiro Marco Rogério, contribuinte Gilson Antônio do Couto. Marco, relato e voto. O recurso voluntário, até pestivo. O recurso voluntário, conforme se depreende do relatório que precede o presente voto, a questão suscitada nos autos envolve a exclusão do Simples Nacional a partir de 1 de 1 de 2016. Após tomar a decisão, contribuinte agora recorrente depois do recurso voluntário em que insiste, alegra que os débitos foram objetos de parcelamento para sua quitação, ou seja, estaria com sua exigibilidade suspensa nas suas palavras. Aí eu descrevo aqui. Em análise aos autos, verifica-se que as folhas 519 do termo do documento 3 do anexo do recurso voluntário, em que há um documento titulado Relatório de Situação Fiscal gerado pela PGFN, cuja emissão se deu em 13 de nove de 2017, em que há a informação de vários débitos na condição de exigibilidade suspensa na PGFN, na PGFN, na situação de ativa ajuizada parcelada no CISPAR. Não consta a data em que tais débitos foram formalizados para fins de parcelamento. Em análise aos autos, verifica as alegações da recorrente na então sua manifestação de conformidade apresentada em 2015 foi no sentido de que os débitos estavam em execução fiscal e que ofertaram bens suficientes à garantia da execução na interposição de embargos. Nesta peça manifestatória tece várias considerações de serem indevidas tais débitos exigidos por conta de uma atuação do Ministério do Trabalho e Emprego. Após esta peça, a informação da Unidade da Receita Federal de Subconscrição do Contribuinte que precisa de alguns detalhes e principalmente o fato de que a concessão de parcelamento dos débitos em análise do dia 13 de 7 de 2016 folestais e na sequência para cada débito o mesmo extrato. Importante frisar que tal extrato relata uma tentativa anterior de parcelamento ao longo de 2003 datas variadas para cada débito mas que não foram aceitos. A decisão da RJ e a análise desses elementos assim se manifestou. Vou tomar liberdade de ler aqui rapidamente. Não assiste qualquer razão o patrônio da empresa manifestante. Além de implementar se 23 estabelece tal, tal. No caso do exame esse prazo expirou em 2010 de 2015 30 dias após a empresa ter sido regularmente certificada por meio do ADE. Na espécie constata-se pelas folhas 460 488 retiradas dos sistemas internos da PGFN que todos os débitos escritos em dívida ativa que motivaram a expedição do ADE encontravam-se na data limite de 2010 de 2015 permitindo priorização para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer no círculo nacional como devedores na situação de ativa ajuizado. Ou seja, na data limite entre a ciência do ADE e seu interstício de 30 dias culminado em 2010 de 2015 os débitos não estavam com nenhuma suspensão de debilidade incidido sobre os mesmos como devedores ativos. Na sua peça de recursão alega unicamente que fez o parcelamento desses débitos é muito sucinto na peça por isso que eu fui até buscar informações das alegações dele na manifestação de conformidade. A peça de recursão alega unicamente que fez o parcelamento desses débitos sem precisar a data deste pedido mas conforme a análise exposta acima tal pedido de parcelamento sobrevém apenas em 13 de 7 de 2016 ou seja bem além da data limite de 2010 de 2015. Assim configurado nos autos que o contribuinte tomou ciência do ADE de exclusão do Simples Nacional em 18 de 9 de 2005 acusando débitos sem exigibilidade suspensa conforme a legislação aplicável e teria 30 dias para regularizar tal situação o que imporia a data limite para em 20 de 10 Outubro nessa data tais débitos coordenavam sem exigibilidade suspensa só vindo a ser regularizados em 13 de 7 de 2016 através do parcelamento ou seja regularizou mas posterior assim não se pode se considerar que o contribuinte agora recorrente estava regularizada para eventualmente cancelar a DE quando parcelou pois está uma ativa bem clara nos termos do artigo 17 inciso 5 do artigo 31 da lei 123 ou seja conclusão prosperando todo exposto voto no sentido de agar provimento ou recurso voluntário mantendo a exclusão do CIPs nacional nos termos dos autos aqui já estou puxando um pouco da minha memória ele tentou o parcelamento anterior em 2013 só que esse parcelamento não foi aceito e aí em 2015 recebeu o ADE de exclusão esse aí em 2013 ele tentou o parcelamento não foi aceito aí ele não não me lembro qual motivo agora não foi confirmado não foi aceito os débitos passaram a ser cobrados na PFN aí o sistema gerou o processamento configurou a exclusão dele para o débit de sensibilidade suspensa ele alegou na manifestação de profundidade que estava parcelado a DRJ analisou disse olha não nessa época ele estava regularizado aí sobre quando ele entra com o recurso voluntário ele diz olha está parcelado está tudo parcelado regularizado só que foi um outro parcelamento que ele fez em 2016 ou seja então na realidade a peça recursal dele quando fala está tudo parcelado mas na realidade é outro parcelamento que ele fez posterior então o primeiro parcelamento que ele fez foi denegado então basicamente é isso então no interstício na data limite lá em 20 de 10 2016 ele em 20 de 10 de 2015 os débitos estavam sem exigibilidade suspensa no sistema nesse prazo aí ele estava com não estava suspensa a exigibilidade em 30 dias não regularizou é isso essa é a data limite dos 30 dias até a data limite bom ok tá entendido acho que não tem muitas dificuldades em analisar mas analisou o processo profundamente acho que alguém quiser falar caso contrário vou entender que estamos todos de acordo se alguém não estiver se manifeste caso contrário unanimidade negada o provimento posso prosseguir? então por unanimidade negado o provimento mantida a exclusão da recorrente do Simples Nacional item 73 contribuinte Gilson Antônio do Couto item 74 eu já andei vendo esse processo aqui um pouco e também uma minuta de voto do conselheiro aqui é um processo que vai uma relação um pouco mais na discussão eu acredito o conselheiro Luciano Bernard a relatoria é sua item 74 número 1 corretora administradora de segurança por favor relato e voto o presidente já está na pasta vou fazer um breve relato aqui é um recurso voluntário de exclusão do Simples Nacional débitos com a fazenda por inscrição em dívida ativa manifestação de conformidade alega que o débito estaria quitado e foi objeto de processo judicial ocorre que a Caixa Econômica Federal fez a conversão de renda para a União e indicou o número equivocado na DARF teria boa fé e cumpriu suas obrigações mas houve erro da justiça requerer o cancelamento da exclusão e a suspensão da desigilidade a DRJ entendeu que foi pela improcedência da manifestação de ocupabilidade com o fundamento principal que não havia sido comprovado a regularização dos débitos o recurso voluntário a contribuinte em síntese alegou que houve a extinção dos débitos em ação judicial mas teriam sido emitidos DARFs nos códigos errados foi feito parcelamento administrativo na PGFM foi necessária a restituição de valores pagos indevidamente e solicita orientação sobre como proceder para efetivar o pedido de restituição ou compensação do DARF de 6.474,50 é importante salientar que essa ação aqui foi uma ação de conhecimento que foi discutido ela discutia de maneira geral os débitos de físico fins ou o direito a pagar menos físico fins do contribuinte de maneira geral bom eu vou passar para a questão da tempestividade no parágrafo 8 é tempestivo o recurso e agora sobre a admissibilidade parágrafo 9 sobre a admissibilidade percebe-se que o principal pedido da requerente tem como objeto a compensação ou restituição de valor que teria sido convertido em renda para a União entretanto com o código de recolhimento errado deveria ser 7498 mas o recolhimento se deu sobre o número 2864 ocorre porém que o objeto do presente processo se constitui pela exclusão da requerente do simples nacional em virtude de débitos para com a fazenda pública ainda que os débitos tenham relação com o recolhimento equivocado não é possível abordar discussões sobre restituição compensação ou outra forma de recuperação do crédito pago equivocadamente no mesmo sentido é de se ressaltar que os órgãos colegiados do CARF não se constituem como órgãos consultivos não cabendo a eles a orientação de como proceder ou a melhor forma de requerer direitos perante a Receita Federal do Brasil tal previsão encontra fundamento no artigo 1º do anexo 2 do regimento interno do CARF cuja redação é a seguinte importante ressaltar que o exercício de tal atividade consultiva pelo CARF sem possuir a devida competência poderia gerar confusão e danos ao contribuinte assim não conheço a parte que trata da solicitação de consulta por parte da recorrente em que pese ter sido singela em seu recurso a contribuinte cita a realização de parçamento em eventual pagamento entende-se que tais temas devem ser analisados bem como a questão de ordem pública que engloba a eventual decadência e prescrição para esses temas se reconhece a admissibilidade periferamente sobre a decadência e a prescrição são matérias de ordem pública ele disse que a decadência e a prescrição são matérias de ordem pública faz-se seguir a análise da sua aplicação ao CARF de acordo com o anexo único ao ADF folhas 10 o débito inscrito na PGFN de número final 56 é o que fundamenta a exclusão do contribuinte do simples os valores que formam esse débito provém de não recolhimento de cofins e estão discriminados no relatório e na consulta da PGFN de folhas 58 e 63 nesses documentos é possível se perceber que o período de apuração do tributo se deu no ano de 2004 por mês 63 levando em conta que tal tributo se enquadra na modalidade de lançamento por moldação mas como não houve recolhimento então a decadência a ser aplicada seria do artigo 173 em seus 1 ou seja de 5 anos a partir de 2005 levando em conta ainda que o prazo prescricional deva ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário ou seja no máximo a partir de 1 de 2010 então para os tributos com fato gerador nos termos acima o prazo máximo de ajuçamento de ação e cobrança se daria em 1 de 2015 tendo em vista que a consulta realizada pelo DRJ ao sistema da PGFN demonstrou que não havia sido ajuizada ação em desfavor do contribuinte pelos créditos apontados ou seja no caso de execução isto em 18 de 2 de 2018 folhas 163 tem-se que a prescrição já teria emanado efeitos sobre eles importante salientar que não se constata a ocorrência gostaria de falar Júlia? é importante salientar que não se constatou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no parágrafo do artigo 174 CTN as quais poderiam interromper a prescrição transcreve-se o artigo abaixo ainda que tenha havido processo judicial no meu tal as folhas 67 seguintes ajuizada pelo contribuinte contra a União para discutir a legalidade das cobranças de COFINS inclusive a respeito do ano 2004 não se caixa esse em nenhuma das situações previstas no inciso do parágrafo ainda quanto ao processo ainda quanto ao processo a decisão foi desfavorável ao contribuinte pelo transitado e julgado em 18 de novembro de 2012 o que não impediu em nenhum momento até porque indeferida a antecipação do tutelo que o Fisco exercesse atos de cobrança era se entender que um crédito tributário prescrito portanto que não possa mais ser exigido da contribuinte igualmente não lhe possa emanar outros efeitos como justificar a exclusão do simples nesse sentido ao reconhecer a prescrição do direito de ação do crédito entende-se que ele não pode servir para excluir o contribuinte do regime simplificado parou 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 quer dizer que você está entendendo que está prescrito o débito que estaria sendo motivo da exclusão está prescrito e acabou só tem esse débito ou mais de uma estrutura que tem está prescrito é isso é esse daí que consta no ADR que é o objeto processo e o contribuinte alegou isso algum minuto não levantou isso presidente ok Júnior você queria falar queria tem uma dúvida aqui Luciano pelo seguinte no andamento que você colocou aqui do processo judicial tá a primeira coisa isso aqui é execução fiscal não é a consulta da dívida ativa não é isso isso é consulta da dívida ativa não é não tem execução fiscal ok mas na minha opinião aí a gente teria que ver quando começou isso né nós temos sim uma causa de interrupção porque olha pra você ver ela fala em protesto tá vendo não é o protesto judicial é causa de interrupção e esse protesto aí não foi judicial você sabe não não é o protesto extrajudicial o que eles que eles fazem eu me atentei a isso não escrevi mas me atentei tá é o protesto no cartório de títulos isso exatamente então na sua posição só pra completar o processo acabaria aí isso acabaria aqui porque na verdade eles deixam escrito em dívida ativa presidente mas não executam porque o valor é baixo a procuradoria não executa mas protesta sim sim mas o protesto que interrompe é o judicial é o judicial que interrompe não satisfaz é que a procuradoria executa não é a procuradoria receita eu acho até estranho mas é porque eu acho que na verdade pra ela não valeria a pena entendeu porque se você vai entrar com uma ação de protesto você já entra logo com a execução fiscal e ela faz o seguinte não entra com a execução porque o valor é muito pequeno não vale o custo de levar aquela execução adiante entendeu e aí ela tenta fazer esse protesto de título enfim como se fosse mas o CTN é bem claro ele fala protesto judicial é o protesto na verdade é só pra incomodar o contribuinte ou seja pra ter uma forma de limitar o crédito existe a ação de protesto que inclusive é de jurisdição voluntária que exatamente precisa interromper prescrição isso mesmo mas aí realmente você tem razão ela fez isso durante a CDA e se não é judicial não tem que falar em suspensa interrupção um momentinho só estamos lendo aqui também e mesmo que fosse feito o protesto mesmo que fosse judicial olha que ele teria sido feito em 7 de 12 de 2017 isso já tinha passado o prazo eu prestei atenção e aí eu fiquei na hora que eu vi a tela eu pensei que era primeiro eu não me atentei que era uma consulta da dívida ativa eu pensei que era uma ação e aí eu ia pedir pra você mais andamentos porque se fosse a ação provavelmente ia constar o despacho do juiz determinando a situação e esse que é o fato relevante mas como não é a ação aqui você tem razão mesmo que tivesse o protesto que esse protesto fosse judicial ele foi a destempo Luciano o contribuinte tentou fazer parcelamento disso alguma coisa que você falou aí sim presidente eu abordo isso porque esse ato esse ato do contribuinte de fazer parcelamento pra mim interrompe a prescrição mas foi posterior é posterior foi em 2017 já estava prescrito ok no próximo tópico eu abordo eu queria ver esse processo melhor mas vai até chegar eu acho temerário a gente adotar uma posição aqui porque em nenhum momento os autos a consulta que tem na decisão do DRJ a qual o Luciano se valeu ela foi tirada por uma outra finalidade então eu acho que em nenhum momento se verificou não tem algum detalhe que há mais que enterrou essa prescrição e é uma questão que em nenhum momento nos autos foi suscitada nem pelo contribuinte nem nada o Luciano está levantando a hipótese de que como é matéria de ordem pública não tem problema não vejo problema nenhum só que eu acho que as informações que estão nos autos podem nos levar a um engano decisório aqui é isso que me preocupa porque em nenhum momento houve uma pesquisa orientada para essa linha de informação então eu acho um pouco arriscado a gente se posicionar aqui se em nenhum momento foi feita essa pesquisa até porque envolve pesquisa em outros sistemas claro que a posição do Luciano eu achei ela bem adequada pelas datas pela tela de andamento pela decisão do DRJ mas sabe-se lá qual foi a postura concordo em boa parte das teses que ele suscitou aqui tranquilamente olha um valor de baixo valor provavelmente não teve interesse de execução fiscal mas em um momento o processo foi orientado para essa linha então de repente algum detalhe estaria nos faltando aqui é isso que me preocupa ver as presidentes é eu acabei de falar eu acabei de falar que se eu não fosse a última votação certamente eu iria pedir vista caso contrário eu vou colher os votos e vou pedir vista eu estou até antecipando porque acho que tem que ver melhor então é isso Luciano a DRJ avaliou a questão da prescrição não nem estou com esse assunto ele está suscitando e minha contribuinte alega isso também ao qual o Luciano tem com base nos autos o Luciano tem razão mas o problema será que os autos se espelham a realidade extra autos essa é a minha preocupação no caso aí seria a única hipótese seria um parcelamento anterior porque o parcelamento que ele menciona é o posterior se ele tiver feito um parcelamento anterior aí sim nós temos interrupção é mas de fato o Luciano tem razão porque prescrição e decadência ele tem que suscitar o ofício então verificada prescrição o Luciano tem razão em ter verificado talvez baixar então a indiligência para verificar se os créditos estavam prescritos naquela época eu concordo eu concordo eu concordo com a ideia da Paula não adianta a gente ficar discutindo aqui o que tem nos autos o que tem nos autos o Luciano já olhou então vamos mandar para a unidade verificar eu já ia falar se tivesse que votar aqui eu não ia pedir vista eu ia divergir para propor diligência então está votando Marco eu divido Luciano eu entendo a tua posição concordo com os autos mas eu acho que de repente pode ter algum detalhe extra autos aqui que nos preocupa então seria eu acho prudente aqui pedir mais informações da solicitação dos débitos para ver se realmente trazer uma consulta completa verificar se houve execução ou parcelamento algum elemento interobjetivo da prescrição e só depois nos posicionarmos em definitivo então considerando que os autos em nenhum momento abordou essa questão houve nenhuma pesquisa orientada para essa linha eu vou divergir para converter diligência antes de continuar Luciano você vai manter seu voto sim presidente vou manter o Marco divergiu agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar diligência para escrever o que na diligência considerando os elementos postos nos autos de que há indícios de prescrição dos valores ou seja questionar isso se houve alguma interrupção da prescrição desses débitos eu vou além eu vou além acho que tem que eu vou além a unidade de origem a unidade de origem vai consultar ou pesquisar os sistemas da PFN não, não é só isso tem que perguntar para a PFN quem tem que ser instado a se manifestar é a propriedade da fazenda pode ser acho que é isso não é outro caminho a delegacia de origem que faça isso nós poderíamos inclusive converter a diligência para a PFN nós poderíamos abrir a vista para o processo para a PFN se manifestar nesses autos já fizemos isso várias vezes mas se acharem mais prudentes vamos para a unidade de origem que eles façam isso qualquer maneira o Marco está divergindo para converter a diligência pelos motivos que se colocasse pagando eu acompanho o relator presidente Evandro eu acompanho a divergência Júnior com o relator Iagro com a divergência Paula eu acho que por prudência a gente pode mas eu estaria confortável em acompanhar o relator também nesse caso eu acho que não vai haver prejuízo nenhum para o contribuinte então vou acompanhar a divergência eu também uma divergência e pergunto a vocês agora estou fazendo uma pergunta e peço a Paula que faça um voto vencedor vamos para a unidade de origem fazer os questionamentos e pedir que eles fazem eu acho que a PFN tem que participar de qualquer maneira ou através da unidade de origem eles perguntam ou diretamente para a PFN qual é a sugestão eu acho mais mais tranquilo pedir para a unidade para a unidade verificar a junta a PFN até porque isso envolve um procurador local às vezes a circunscrição tá bom ok então Paula faz a voto vencedor nesse sentido de que vai efeito de solucionar a situação que está pendente e qual é a situação desses interdiputados estão prescritos ou não inclusive qual participação da Procuradoria da Procuradoria Nacional da Procuradoria Nacional de origem para verificar as informações e ver se esses créditos são prescritos vocês estão de acordo assim? todos de acordo? sim uma coisa eu acho que seria interessante pode falar para não dar problema primeiro perguntar se houve ajuizamento de execução fiscal não ela vai escrever tudo isso com certeza vai né qual foi a data do despacho que ordenou a situação se houve coisa qual foi a data e se teve parcelamento e pedir que a PFN se manifeste a respeito se no entendimento dela está prescrita ou não e por que acho que isso é fundamental você não vai voltar aqui nessa mesma situação é a PFN que diga porque está prescrita ou porque não está é a função deles a Paula escreve bem isso aí não me preocupe tranquilo com relação a isso a Paula então o voto vencedor é seu Paula ok se não está confortável eu mudo o voto vencedor se o rostinho triste não me convenceu não não é porque eu estava aqui lendo eu faço as minhas anotações para eu não esquecer depois não está bom não estou confortável em fazer não está bom não tem problema nenhum prosseguindo julgamento encerrado convertido em diligência o próximo item é o item 75 depois vamos a um intervalo relatório da conselheira Júnior ou rendeiro armaria ilimitada Júnior relatório e voto vamos Júnior esse processo é bem simples a questão é o débito ele alega que foi pago a DRJ negou provimento aí em recurso voluntário ele eu já estou no voto eu coloco aí do artigo 17 ele pega e fala reitera até copiei o recurso inteiro é isso aí que ele pagou perpetivamente o valor de R$ 2.496,78 e depois junta aí a guia com o comprovante do pagamento até autenticado e etc só o que que acontece quando você vai olhar o despacho decisório e aí na verdade não é o despacho só pode então que o débito apontado que determinou a exclusão do síntese nacional não corresponde ao débito apontado pela recorrente conforme se verifica pelo espaço do serviço de controle e administração da delegacia de Nova Iguaçu aí ó ela coloca que é um débito não previdenciário de R$ 3.883,73 tá em face do exposto não foi comprovada a citação do tributo em testar o motivo pelo qual o neve provimento alguém quer se manifestar então proposta é negar provimento mantendo a exclusão considero que o silêncio todos estão de acordo unânime negado provimento intervalo de 5 minutos Patrícia intervalinho de 5 minutos e aí Obrigado.